Time is Good, o Radião do Tempo, um filme que estreou em 1994. O filme tem Jean-Cloé Van Damme, um filme de ficção científica e ação, um filme muito legal do Jean-Cloé Van Damme. O filme é baseado no Time is Good, uma história criada por Richard, escrita por Bethlehem e desenhada por Ron Dao, que apareceu na antologia de quadrinhos Dark Horse Comics, publicada pela Dark Horse Comics. É a primeira parcela da franquia Time is Good. Time is Good, o Radião do Tempo, um filme muito legal do Jean-Cloé Van Damme. Esse filme custou R$ 27 milhões para ser feito, o filme recadou de bilheterias do cinema R$ 101 milhões. Time is Good, até hoje, é o filme maior sucesso de Van Damme, com uma renda de mais de R$ 100 milhões em todo o mundo. Esse filme possui críticas de 42% no site Rotamatois, adquirei críticas de 42%. Criminosos se aproveitam da evolução da tecnologia para cometerem novos delitos e viagens no tempo. Um novo tipo de policiamento é criado para garantir que a invenção não seja usada de maneira abusiva. O policial Mark Hawker, que trabalha nessa divisão, descobre que a política do corrupto Mark B. quer usar viagem no tempo para se tornar o presidente. A perseguição começa quando o senador descobre que o policial está em seu cálcio para desmascará-lo. Time is Good, o Radião do Tempo, um filme que estreou em 1994. Um filme muito legal do Jean-Cloé Van Damme. Até a próxima e tchau!